O que é o DJ do baile, o moleque é cafajés Ele tá embrasadão, sucando nas perigues Soca, soca, mete, mete Tudo nessa as perigues Soca, soca, mete, mete Coca,za, a Coca, recha, 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 recha Este brazo é o>< Eu subo abrazo, eu subo dedo Eu subo aqui na fome Este brazinho, você diz rien Carlos tomar tomar Connecticut Ay Seca tudo no grelê Seca tudo no grelê Seca tudo no grelê Tchau, tchau.